Tormenta é o maior universo de fantasia do Brasil e está completando 25 anos. Nossa comunidade é cada vez maior. O financiamento coletivo de Tormenta 20 bateu o recorde e se consolidou como o sistema mais jogado do Brasil. Com produção nacional e totalmente português, recebe suporte constante dos autores. Esse cenário cheio de magias, heróis, monstros e perigos começou na revista Dragão Brasil, apresentando materiais de apoio para RPG. Com um grande sucesso, esses conteúdos foram reunidos para fazer parte de um mesmo mundo. Assim, foi criada uma edição especial da revista, apresentando Arton, um mundo de problemas, além de trazer muito conteúdo inédito. De lá pra cá, o universo vai sendo expandido com mangás, aventuras, suplementos de RPG, livros-jogos, romances, na revista Dragão Brasil, que agora é digital, além de streams, Tormenta 20 e, claro, uma comunidade engajada. Tem muita coisa legal vindo aí para celebrar os 25 anos de Tormenta. O guia de NPCs foi uma meta batida na campanha de financiamento coletivo e agora está em pré-venda para todos. São mais de 50 personagens com fichas, ilustrações e muita informação das figuras ilustres que foram escolhidas pela comunidade. Se você apoiou o financiamento coletivo, ele sai de graça, pagando somente o custo do frete. Lembrando que no site da Jambô, para compras acima de R$ 200, o frete sai por nossa conta. Além disso, dia 29 de fevereiro vai estar disponível uma nova edição de Crônicas da Tormenta, volume 1, com conto inédito e nova capa. Acesse jambôeditora.com.br para ficar por dentro de todas as novidades de...